Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma receita da Catinei. E hoje, gente, eu trago uma receita muito fácil de fazer, que é servida em restaurante. Gente, eu vou fazer petisco de brusqueta. Eu vou utilizar pão, gente. Fica uma delícia. Quem não tem um pãozinho em casa, então eu separei aqui alguns ingredientes que eu vou preparar esta delícia. Mas antes de mostrar como é que eu faço a minha brusqueta, deixe o seu like aí bem grandão, compartilhe, deixe seus comentários e se inscreva se você não é inscrito. Agora eu vou preparar esta delícia e mostrar para vocês. Gente, eu separei aqui alguns tomates cortadinhos. Ralei um dentinho aqui de alho e vou colocar um tomate. Vou colocar azeite doce, orégano e vou colocar também tempero verde. Eu cortei o pão de duas formas. Aqui eu cortei o meio. Eu dei aqui uns cortes para poder absorver a mistura. E cortei também assim, ó. Agora vamos preparar. Vou colocar primeiro o tomate. Tchau. 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 Se inscreva. Gente, o nosso petisco está pronto. É muito rápido, gente. Dez minutinhos no forno. Ele fica muito bom. Faz o de vocês, que eu tenho certeza que vocês irão gostar. E um forte abraço e fique com Deus. E um forte abraço. E um forte abraço.